MÚSICA 3, 2, 1... No meu clap! 3 caras! Busta bem rápido, rápido, rápido! Matamos os healers. Acabou! Acabou! Matou os 3 healers! Matou todos os healers! Termina com o resto! Eles não tem mais dano. Eu preciso que vocês matem os caras! Pode ir atrás! Pode catear! Volta o ponto de poste! Mata esse healer! Tá bem bonito! Mata esse cara! Não quero esse cara ali! Vem junto, gente. Não, clap, vem vindo, vem vindo, vem vindo. Aqui, o posicionamento é todo nosso aqui, o posicionamento é todo nosso aqui. Segura, 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 eu só quero que os milis precisem estar lá, os milis precisem estar lá. Eu não quero me lhe ir atrás, não quero me lhe ir atrás. Prepara pro engage meio aqui, prepara, prepara, prepara. Prepara pro engage meio lá no extremo E, no extremo E, no extremo E. Cês tá vendo o E? Olha o E, olha o E. Prepara pro engage no E, no E. 5, prepara, 4, 3, tira a Cambriana, sai da Cambriana. 5, 4, 3, 2, não consigo, não consigo ainda, 2, 1, na beca dos caras, na beca dos caras, junto com o fraco e o belê. Tito com a resgate. Recua agora pro N, eles não tem mais dano, eles não tem mais dano, recua pro N, preciso que right. Recua pro N, press anime, posicionamento aqui é nosso, do W agora, subi nessa montanha, subi nessa montanha, tá vendo essa montanha aqui ? Segura, segura aqui, segura aqui, segura aqui . Prepara pro engage meu aqui, prepara pro engage meio aqui, prepara o engage 5, na beca dos caras. F F F F F F F Passa ele pro Uê, passa pro Uê, 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 pro Uê. Prepare-se, já vai morrendo e vai reequipando quem tá morreu. Vem reequipando. Vem soltando tudo aqui. Tá, eu... Fura contida, já te montou. Vixe, eu não tenho como chegar com vocês. Tá longe. Não, ressarca matou, ressarca matou. Ai, Deus. Alguém não te deu dentro do Jovem. Pode poste. Sabe a gente que não sabe? Vem cá mein cá no meu ping , meu ping . Oh! Segure o copo Lá nos cara, lá nos cara do W. Lá no pre... vem, vem todo mundo. Pode montar, pode montar. Prepara lá no W, lá no W. Prepara aqui, prepara aqui no W. Cinco... Vira no NE, vira no NE, viu?! Vou dar uma entrada e vou pra o NE. Vou virar no NE Full, vou virar no NE Full. Cinco... no NE! Viva-no NE! Quatro, três, dois, um... não peguei, não peguei, não peguei, não peguei, não peguei. Volta, volta, volta! Recua, recua! Recua pro S, 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 pro S, pro S! Eu tenho mais de 2 iguis, mais de 2 embaixo. Viu, eu preciso dos healers juntos. Vem, 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 vem. Para baixo, para baixo, para baixo, não botar tanta pressão. Precisa tomar o engage, precisa tomar o engage. Nossa, o Beck está morrendo, Robotic. Fala de ir na frente, fala de ir na frente. Nossa, o Beck está morrendo, não vai assim, não vai assim. Estou mandando cair, quem está botando pressão está errado, quem está botando pressão está errado. Prepara pro engage, prepara pro engage. 5, 4, 3, 2, 1. Nesses dois os caras que eu vou pegar aqui. Nesses dois os caras, boa, boa, boa. Vai pro E, vai pro E, vai pro E, vai pro E. Mas morreu o nosso healer. Tudo porque você estrolou. Tudo porque vocês trollaram. Viu? Que isso, vocês não estão me ouvindo não? Eu estou falando sério, não está me ouvindo? Eu não mandei para dar pressão, olha a nossa Beck. A gente sempre...